CARUZA! CARUZA! HO 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 Você sabe do que você quer dizer Então, você vai acertar ou se ausentar Revoltar as sobrancelhas ao se perguntar Só que batalha é mais que um momento Revoltar as sobrancelhas e se pergunta Eu ganho sem questionamento Eu tô só um idiota Mas sabe que eu já vou te reduzir a festa Mas ele é muito ruim na cabeça Não importa a pergunta do assunto Sem batalha eu sou a resposta Então, você fica aqui Todo mundo tá aqui fazendo de coração Cara, quem é cara que vim pra mim Que eu ganho batalha Eu tô há anos nesse cor Que só ganhei com resposta Na falha ou na valha Você pode até trazer Mas é uma satisfação batalhar com você Faz que pena que você tem que perder Mas batalha freestyle de coração É bem mais do que vencer Mais alguém tem que vencer Vem! 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 Aê, 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 te vai nessa batalha e eu não tô gesticulando Bibu, é uma MC que a gente tá te assassinando Porra que eu vou descer, cê tá pegando Primeiro desce também, hoje cê desce pelo cano E vai, que eu vou descer, porque não é só não aparecendo que você fica no caos Bibu, é uma MC que eu vou descer, mas eu desço do que eu não vou poder passar pra próxima fase Aê, do mundo, vai tomar no fim, cê sabe que eu peço um pichale louco, cê não tá na zona C Falei que não tem questionamento, seu reforço é ausência de questionamento, ausência de conhecimento Com o fim, em convidação, te mato no pichale, agora é de que pão, sabe por quê? Eu tô pronto pra ataque, bordão de prata, mas você não pega no que bate Bibu, é uma MC que eu peço um pichale, sabe que você representa uma caixinha Isso aqui, mano, eu espero que tu não finja Eu tô te enfrentando na batalha, tipo, tu te linja Teste aqui, seulifting, pega no cópico E sabe o que é na terceira, se eu te paguei, ela vai Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cê pute é seu, Dudu, não sei, mas eu tô lá pra tu Cê multipliquei três e viéu, Dudu, Dudu E é Dudu, Dudu, eu insisti, cê tá com o Dudu, você vai tomar o fio É isso que eu tô fazendo, te matando, nem momento, também te desempensando Até porque, deixa eu te explicar, esse é Dudu e do nacional, não dá nada Então, para que eu fique aí na sua, mano, porque cê sabe respeitar a gente que eu tô imando Cê tá vivendo um monarca, rindo é rara, tiro o pé dessa porra, senão eu piso na tua cara Para que eu, jurado, se sem raiva, não dependa só você Até porque eu tenho conhecimento, nós dois chegamos aqui e somos os mereces o jeito Até porque, sabe quem sou rude, que se foda você é só fã e você é fã e você é seu clube A gente tem um baguete primeiro A gente tem um baguete, 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 um baguete? 3, 2, 3... Esse homem, ninguém se vai escutar Falaram que eu pisar por aqui 6 anos e ninguém conseguir Então eu vou te levantar, falaram de batalha, não tava a despregar Falou de poesia, a Mariana não sabe pra você Criam de quase ninguém perde, mas quem não perde perde E não, eu vou se levantar Me desfocando na batalha, fazendo rita para tomar Falaram que tá dentro da batalha Mas sabe que só guia junto em rosa e batalha Tarei que me vencer, meu hype não importa Porque eu quis me merecer essa porra de quem tu tem que parar a porta E pá, essa batalha é do primeiro malher Eu vou te explicar, ninguém faz um freestyle que é punk Sem cérebro no calo, a sua decora é uma madeira, ele é um punk Eu fui lá do cartão aqui pra poder te ganhar Me desfocando na batalha, rapaziada Vamos lá, presta atenção rapaziada, jurados É isso rapaziada, jurado pediu terceiro, a galera pediu terceiro Na moral Vamos lá, então Bota a mão por alto aqui Solta quem gostou da rima do Nelson, ligou rapaziada? Bota a mão por alto aqui, solta quem gostou da rima do Dundu Teixeiro! 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 Então, mano, a galera deu o neo, tá ligado? E é isso, mano, fala. Deu outro jurado, por favor, jurado. Terceiro aí. Malerão, tá muito barulho pro terceiro áudio, aê, carinha. Cadê o piso? E se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita RIT! Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita RIT! Isso aqui é mais do que amar é cultura, é viver a cultura e saber que a vida é dura. A vida, ela é pra que batalha vence na rua, por isso que eu desmereço a chance, longe ela não é sua. Então, melhor você gostar, o cara tá atento, sabe a galha e ainda não aprende a contar. Mas ela conta o Vitória antes da hora, hoje cê pede pra família, não conta, cê conta a história. Vamos, eu represento essa cultura, ô Dudu, o neo MC vai cavar a sua sepultura. Eu tô falando que a vida é dura, só que água mole e pergadura, tudo bate até que fuma. Eu estou sem dinheiro, eu sou um verso humano, só que na batalha eu tô improvisando. Mano, cê tá iludido, teu on-piece tatuado. Teu freestyle tá perdido, não tá perdido, mas disso eu sei. Eu encontrei um pisse desses mares, eu sou rei. Eu nasci na sua grande, quando eu venho, não sou pula da pedreira. Mano, cê tá iludido, eu sou sensei, você conquistou isso no mar, no mar pirata que é rei. Aí, sabe que eu sou pistaneiro, eu nasci pra ser major, você acha que é marinheiro. Eu nasci pra ser major, mas cê não é meu amigo, sabe que quando entra no meu mar, cê mano corre em perigo. O cara falou que é pirata, mas foi espanar, na hora da guerra o fracassado nem sabe atirar. Mano, sabe que eu canto improvisado, pirata, hoje eu vou nada na prancha, eu sou surfista prateado. Na moral, sem bobeira, tá igual pirata, roubando e a cabela. Mas eu não vim, esse mano é mal gaguético, chama mais três amigos que os reis viram um quarteto patético. Não vim, sabe que eu sou sujeito homem, não preciso de quarteto, eu sempre me garantindo o meu nome. Você não tenta, é eu que tenho quarteto, é tu que vá nas costas do César 90. Ai, 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 bola pra essa boca, bola pra mim. Vamos lá, vamos continuar com o primeiro round agora que vamos para o PDR, PDR, vota o PDR no NEO, família, para o NEMA próxima para quem gostou das rimas do NEO, para o NEMA próxima para quem gostou das rimas do NEO, para o NEMA próxima para quem gostou das rimas do NEO, para o NEMA próxima para quem gostou das rimas do NEO, para o NEMA próxima para quem gostou das rimas do NEO,